E aí jovens, aqui é quem fala o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay aqui no México Arena, nós estamos jogando esse evento de acesso antecipado com as cartas da Guerra da Centelha. Hoje outro deckzinho que a gente vai ver dele, do famoso Nicol Bolas, está aqui. Esse é o deck principal do Nicol Bolas? Estou aqui com o Rafael, o Chewbacca, a Vidala. Com certeza, se tem um deck que encaixa bem o Nicol Bolas, é um Shield Control ou Mid Range, mas que seja mais reativo. Então provavelmente se a gente ver ele jogando vai ser em decks mais ou menos com esse corpo aí, mais ou menos reativo. Bom, aqui na live a gente já passou por outro Grixis Control, era uma lista um pouquinho mais proativa, igual a gente estava discutindo aqui um pouco antes. Esse daqui é mais cheio de reação contra o que o oponente jogar. Como é o deck controle em si, eu acho que a gente não precisa nem falar muito, porque cada carta é específica contra alguma jogada. Às vezes o oponente nem vai fazer, então deixa mais o pessoal sentir essa lista, eu acho que sentir assistindo, né, para ver se realmente funciona ou não. Se não funcionar, acho que você já ganha um baita tempo, ou talvez nem é funcional ou não funcionar. É você gostar do deck. Às vezes você nem gosta do deck, então você já passa longe disso daqui, apesar do Nicol Bolas ser muito foda. Às vezes não é o tipo de gameplay que você gosta de ver. Você quer explicar por alto alguma coisa, alguma tática específica aqui? Eu acho assim, o Grixis ganhou aí umas cartas bem interessantes, que não estava conseguindo se mostrar no metagame anterior, por conta de umas falhas, né. Acaba que jogar com o branco era melhor por conta do próprio Teferi de 5 manas, mas eu acho que talvez aí o Nicol Bolas e essa própria nova Liliana de 6 manas, talvez aí traga aí o jogador de control a experimentar um pouco de novo com o Grixis, porque ganhou duas win conditions, né, duas cartas muito fortes para o late game, ou seja, aquela hora que depois que você resolveu o early game do oponente, você tem jogadas muito fortes para fazer, que se ficam na mesa, enfim, batem o prego no caixão do oponente. Então, muita gente com certeza vai experimentar, porque o Nicol Bolas não é um plano alta para você ignorar, é muito forte. Bom, ignorando os terrenos aqui, eu estou vendo que é muita carta nova mesmo, né, uma lista mais, né, puxada para algo mais fresco, né, Liliana, Nicol Bolas, tem o Irrupção de Raul, tem aqui o Entregar ao Mal, né, o Algorit de Nicol Bolas, excelente drop 2 para control, Algorit of Bolas. E o Póler é que eu achei meio roubada essa carta aqui, viu, do Boizão, para ser sincero, muitas opções, né, cara. Essa já é uma carta que ela é resultado do sucesso do Arena, né, como plataforma para se jogar médico hoje em dia, porque como o Arena tem uma pegada um pouco mais dinâmica, e provavelmente essa coisa de sideboard não vai existir dentro dos torneios de Arena de Médica Arena. Já dá logo a opção. Então, aí essa coisa de Spell Modal, Spell Modal, né, vai ser uma realidade, eu acredito, no design das cartas de agora para frente. Spell que tem função, várias funções, desempenho, papéis diferentes, que ajuda aí a você lidar com essa limitação que eu acho que o Arena vai ter, o modelo novo, né, limitação, estou falando aqui com o meu pensamento de jogador IRL, mas com esse novo modelo, nossa nova forma de jogar, a sense sideboard, que o Arena eu acho que vai cada vez mais promover. É, eu como jogador jovem do jogo, eu vejo isso como uma, sabe, mão na roda, assim, é muito mais fácil, porque o próprio Pro Player, que não é aquele cara mais chato, ele assume, ele fala, putz, cara, é difícil pra caramba para mim sair da um deck. Sim. Imagina pro cara que não sabe, nem sabe o que ele tá fazendo, tá novato, ele vai conseguir sair da certa, vai conseguir fazer o que, sabe, e aí eu acho que fica meio desbalanceado mesmo. Sim, sideboard pra digital, é, gaming, acho que não funcionaria pela dinâmica que exige, né, realmente você pode demandar ali de até 5 minutos pra fazer um sideboard, no IRL é comum, demorar um bom tempo pra você definir exatamente. Exatamente, e isso deixaria bem burocrático aí qualquer tipo de perspectiva de torneio online, remoto, né, que a Wizards possa ter aí pro Arena no futuro. Essa mão aqui dá pra ir? Quatro respostas, três mãos, é isso, né? Exatamente, é o tipo de mão, assim, que é muito reativa, se a gente estiver jogando um Mirror, a gente fica banguela. Mas é, são os... Mas qualquer um virado, né? Faz o meio virado, é, esse daí, né, porque os outros entram em pé. Sim. É um choquezinho aqui, é um choque na Índia de nós. E aí, será que você já tá acostumado? Faz aí, vamos olhar a mão do nosso colega, né, ver o que ele tem, dar a dissolução de pensamento pra gente preparar o nosso jogo. Qualquer um deles aqui? Não, tem que fazer o preto, né? Senão a gente não faz isso. Isso, faz a dissolução aí, vamos ver o que o componente reserva aí pra gente. Hum, então beleza. O que a gente não quer tomar aí, acho que o Sorin, o Sorin é a carta mais problemática, a gente tem o Grito do Carnarion aí, que vai exilar as outras criaturas dele, ele não vai disparar efeito da Judícia. Mas o colega de Angraff também, por duas manas só, a gente anula o Sorin, hein? Mas é melhor tirar o Sorin de qualquer forma. É, né? É. Quase que eu cliquei errado, mas eu acho que eu teria que confirmar. Não teria, hein? Não teve que confirmar. E aí? É, dá um vigiar, não, pode jogar pro fundo, pro cemitério, isso aí agora. Ok. De uma jogada mais forte. Tentar encontrar aí o nome do deck, né? O Nicol Bolas é a skill que a gente quer fazer lá no turno 5. Excelente. É, se a gente vai fazer o que agora? Vai fazer um terreno, de boa, em pézinho. A gente pode dar... Vamos esperar, o que ele vai vir fazer? Se ele vai... A gente passa, só passa, porque se ele for fazer a Judícia, a gente ioniza ela, é melhor. Vamos tomar, né? Como control tem que negociar o Life, né? Sim. A gente ioniza, passa. Dois nele. E seguimos fumando aí, é? Seguimos fumando. Aí agora, fazer o Busca por Ascanta. É a boa, a gente precisa da segunda preta, se a gente quiser dar o Grito do Karnal. Tamo negociando vida aí, acho que é o melhor se fazer nesse momento. O outro, o outro. Não é tão problemático. É, a gente tem o Collar aqui. Uma dessas duas, cara? Tá só. E aí, eu acho que é muito pior, né? Temos que achar a segunda preta, hein? Oba. Grimório, Grimório. Grimório. Boa. Comprou, faz o Panta. Grito do Karnal. Com certeza. Se você se lata, o Torino tem alvo no próximo turno. Aí sim. Apareceu que foi na próxima altura. Estão tranquilos ainda. Estou montando. Grimório, a gente precisa de terreno. A gente está com tudo ali, não é o que precisa. Acho que agora é mandar a cólera de Angrafe dando alvo no Plano na Alta. É, tem bloca, né? Tem na bloca. Cara, é muito bizarro a gente poder me escolher, né? Eu não sei qual que é a vantagem, onde que... E aí você passa, só passa, né? Esses bichinhos vão ganhar o jogo, hein? Não, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Passa, ele vai bater com ele. Você vai ter meu jogo. Pode dar, então. Pode, pode. Pensou o top decal do Nicol Bolas? Vem, Nicol Bolas! Vem pra cá. Vem pra lá. Tá, vai fazer. De boa. Grimório, Grimório. Deixa eu ver. Grimório? Vai de boa. Faz ele. Cara, tamo de boa. Vai só... Só passa se vai dar o desprezo de Vraska lá dele. Quando ele for bater. Chegou. A gente não toma dano. Pode dar o desprezo. Não tem o que sacrifica lá, hein? Pato na face. Tá bom? Pegamos dois. Perdemos dois. Passamos na mesma. Drop save. Vem para a batalha e faz novos comandos. É, tem aqui pra lá. É, é isso mesmo assim. Grimório, vamos pegar ele. Não precisa dele. Transforma. Excelente. Faz o Augury primeiro. Faz o Augury primeiro. É, pega aí. Tem que pegar um lá, né? Aí faz o Acoler agora. Dando o alvo no Planeswalker de novo, né? Isso. O Brian chegou, viu? Beleza. Ele consegue... Acho que ele interponou ele. Você quer que eu vou lá? Não. Ele tem que interponar. Deixa eu falar aqui. Bloqueia qualquer um? Vamos ler. Bloqueia o maior. É isso aí. Isso. Você não mata. Não, mas o outro mata e força ele. Mas o outro vai voltar pro Greer. Vai voltar pro Kran. Ele já tá sem carta na mão. Ele tem muita opção. Vamos ver o que que se invocar e entregar a mão. Escolha quatro cards. Se você controlar um Planeswalker, devolva os quatro pra mão. Caso contrário, escolhe dois dele. Vamos ver o que que tem no nosso cemitério? Ó, a gente tem Demover, Cólera, Grito do Carnário. Então, vamos pegar quatro cartas aqui, ó. Quatro cartas. Ele vai escolher duas. Faz, né? Pega todas as emoções que tem aí. Grito do Carnário, Cólera, Demover e Dráspia Contente. Bora lá, que tem mais gente chegando pra live. Vamos lá, gente. Toda vez que a criatura que você controlou morre, cada oponente perde um ponto de vida, você ganha um ponto de vida. Então, não deixemos ninguém morrer, não é mesmo? Pra gente segurar esse ponto de vida. Caramba, a gente não compra nada. Entrar virado, já estou... Cara, quem que é o meu bicho problemático aqui? Nada, né? É feitiço... Jogador-alvo sacrifica uma criatura. Cara, ele vai sacrificar... Ele vai sacrificar... Ele vai sacrificar... Tanto faz, né, velho? Vamos sacrificar o bichinho que volta. Não! O Cadu tá tristão pra não... O Cadu tá tristão pra não... Beleza, Demover e usado. Sem ataques, claro. Ah, agora já era. Não tem o que fazer. Porque bloqueou esse menino aqui... Ele dá um dinheiro na gente... GGzão... Bom jogo e é nóis. Não tinha como, depois que ele fez o zumbizão lá, galera... Passou por cima mesmo. Um infelizmente. Ok, aqui mesmo? Konoha. Konoha? Não tá aí não. Aqui, ó. Ok. Fala aí, Tino Capitino. Chica Tino. Bora aí, é. Cadê? Tem mano azul, meu querido? Não. Hum... Tinha que ter um ligado. Não vai comprar, eu acho. Cripto tá tapada. Cripto tá tapada. Cripto tá tapada. Vai que você compra o seu processo. Compra bem. Tô tranquilo. Alto milho. Choba! Facha demais. Tem que pagar, né? Paga dois. Faz umas canta. Faz umas canta. É, umas canta. Paga dois, faz as canta. Bora lá. Fazendo as cantinhas. Cara, tem umas canta só. Por que você vende sempre? Né? Essa que é a boa, geralmente. Meio roubado isso aí, tô achando. Tá choque. É, ele vai ficar aí milando aí, geral. Isso é bom, né? Alto milho. Faz dois três. Esse bicho não voava, né? Igual aquela criatura que é boa, que é boa. São tribos, né? É verdade, né? Lada da sanidade. É, são iguais. Na minha opinião... E aí, ele vai perder de top deck, vai não? Não que ele faz o Jayce e ganha, né? É isso? Deixa no Grimory aí, esse counter. Vai ser por agora, mas ele vai querer fazer o Jayce em algum momento. Terreninha aí, vamos ver. Dá uma dissolução do pensamento. Vai que ele tem o Jayce na mão já. E atira. Busca por as cantas. Ajudar os caídos. Ancionancia. E... Ah, tirou as cantas dele. Pô, você quer concluir. Só que a gente sabe que ele tem o Ancionancia. Então... Que é o que destrói o Planinal. Mas deixa ele aí no topo. Não tinha que ter tirado o Ancionancia? Hum? Não tinha que ter tirado o Ancionancia? Não tô acreditando que eu vou perder com o Jayce no selar, e vou perder pro Jayce no construído. Não faz sentido. Não vai. Brian, acha um Puff aí, cara. Tem aqui na sala. Vou pegá-lo. Bora aí, vamos lá, galera. Que hoje é tipo... Party, Party Game aqui de Magic. Vamos lá. Vou dar dois bichos pra mão, ó. Ele achou um Jayce. Achou um Jayce. Resumindo. Você vai ter que anular o Jayce. E com o que? O Ionise. No próximo turno, né? É. Nossa, acho que eu mando pro cemitério agora. É? É. Tá. Tá muito útil, não. Claro que ele tá quase querendo combar. Oba! Pico da caveira. Nossa, precisava de outra zoa. Que saco. Cara, vai ter... Vai ter só que passar, velho. Sim, eu também acho que é... Controlar, controlar, né? Não sei se ele tá muito preparado pra perder esse Jayce, não, tá? Ioniza, fácil. Não tô podendo ionizar, não. Por quê? Rapidinho. E o que? Não. Que incomum? É. É... Quebra a chora. Não, mas não é pra quebrar o Jayce. Pra quebrar o Jayce. Mas o Jayce tá na mão dele? Vai que ele compra. Ah, então ele mora. Manda, manda pro Grave. Você já tem o desprezo de Vrasco. Manda pro Grave. Grave, cemitério. Você precisa de land. Não pode ficar perdendo land troca. Aí. Faz em pé, em pé, em pé. Faz um augure, faz um augure. Acho que agora a melhor é a Colleron mesmo. Colleronzinho, velho. Colleronzinho é topzíssimo. Só passa, porque... Ele não vai fazer um Jayce lá. Vocês tão com medo dele fazer um Jayce? Mas ele ainda tem 26 cartas no deck. Tá na hora do pânico já? Não. Deixa eu fazer aqui. Vou ler da... Da senha da Interwebs. E agora? Negar? Não. Deixa ele comprar a card. Tem que negar o que ele... O que ele quer achar. Milão Jayce, viu? Milão Jayce. Tem aquela espelho que volta. Que aqui, eu vou estar. Eu vou lá. Comprar a click. Comprar a documentação. Eu vou. Comprar a leite. Eu vou. Comprar a leite, comprar a leite. E o Babó chegou. O Babó chegou? O Babó chegou? É. É aqui. Entrar em pé. Entrar em pé. A B2. Isso, pode ir. Tá, o interfone é aqui, perto da geladeira. Vamos lá, né? E aí? Só vai, só vai. Você tem que ter resposta aí pra um desprezo e o negate. Entendeu? Se ele tentar fazer o Jace agora dando counter, aí você tem um desprezo pra tirar ele da mesa. Vamos ver. Vai voltar alguma coisa pra nós. E aí, ele fez duas barreiras do pensamento. Ele tem 11 cartas no deck. Se anular o Jace, ele perde, não? É, ué. Então, a gente só tem que se preocupar com isso a partir de agora. É isso? Exato. Meu pensamento é só isso. Tem duas respostas aí, o desprezo e o negate. E o desprezo mata o Planeswalker. Ele tá se matando, ele tá se... fazendo se perder aí já. Ele vai devolver o card de criatura, seu cemitério. Nenhum podia ter botado dois Planeswalker? Não. Dois Jaces? Passou. Passou. As canta. Ahn... Cemitério, ele tá perdendo sozinho. Não precisa disso aí. Beleza. Só avança, só deixa. Sem ataques. Sem ataques. Então, ficaremos em paz aqui. Quero ver isso aí acontecer. Porque, teoricamente, também eu só assistiria meu oponente. Falarinha, faz o que você quiser, brother. Beleza. Resolve. Esse cara que tem lá no cemitério. Não, no deck. Resolve, resolve a spell dele. Nove. Sete agora. Beleza. Negate. Negate. Uhum. Negate. Então, vamos lá. Negate. Negate. Resolve. Quantas cartas tem lá? Cinco. Isso. Vai dar um momento de avidez ali na fornecedora de estruturas depois? É. No passo. Vai milar mais três. Dois momentos de avidez agora? Hum? Dá um momento de avidez agora ou não? Não. Não entendi. Se todo momento de avidez é para usar ou para usar. Dá agora não. Então, só passa. Uhum. É um show. Só. Não ganharmos tempo. O Nicol Bolas quer jogar. Semitério. Você está atrapalhando o Nicol Bolas a jogar. Ele está se perdendo. Mas é porque o cara é jovem, o nosso oponente. A gente tem que dar oportunidade para jovens também. Paga dois de vida. Paga dois de vida. Ele morreu. Counter Chris. Tem 300 mil seguidores no Twitter, o Count Caldo. Deixa ele se matar aí. Ele vai se perder. Ele está assimilado? Uhum. Ele tem que similado. Já com cinco cartas no deck. Mas qual que é o intuito? O James ganha o jogo, né? Ah. Quantas cartas tem lá? Quatro. Como é que ele vai fazer? Ele vai jogar aquela carta muito famosa no Pokémon ali. Embaralha para ele de descarte no deck. Você tem que banir o jogo. Porque o jogo fica injogável. Para o controle. Que controla infinito. Esse controle infinito volta todos os controles e continua o controle. Só isso. Vai devolver o Jayce para a mão. Devolve o Jayce. Devolve o Jayce. Sabe que a gente só tem essas dois aqui, né? Aham. Para fazer essa treta aí que você quer fazer. Que boa. Mano, essa gameplay é uma piada. Porque o Jayce... Passa. A gente ficar anulando o Jayce é muito bizarro. Porque o Jayce que devia anular, gente. Ele deve estar triste. Cemitério, cemitério. Você não precisa de mais terreno, não. Você está querendo comprar terreno. Mas é. Você está querendo comprar... Boa. Faz o land. Quantas cartas tem lá? Quatro cartas. Então você vai fazer o seguinte. Nada. É isso que o controle faz. Uai. Nada. É nada, uai. O controle não faz nada. Se o cara está fazendo nada, a gente vai fazer o quê? Eu daria um... Cadê? Perdemos, né? Na verdade, nem tem mais o... Cadê as cartas, nossa? Ele vai fazer o Jayce. Está fazendo já? Está fazendo. Aí ele vai ativar a habilidade do Jayce, uai. De spray? Nossa. Quantas cartas tem lá? Deixa eu ver. Resolve. Resolve, Jayce. Resolve o Jayce? Resolve, Jayce. Desprezo de Vraska. Posso matar ele agora? Quantas cartas? Uma. Eu quero matar ele muito. Aí, agora responde. Desprezo de Vraska. No... Desprezo de Vraska. No... Desprezo de Vraska. Desprezo de Vraska. Resolve. Retiro de Vraska, eles não conseguem fazer. Tá bem, meu... Specifehre. Desprezo de Vraska. Andreas, eu posso tirar aquele Rápido? Flexito Ceará. é! Desprezo de Vraska. peas. Vontos dele atrás... Perdemos na velocidade. Ele pode fazer Broadme. Desprezo de Vraska no полaire,een Ponte. Assalamualmente. Ponteiri de Vraska. Devemos um Sid. Uma parte boa... Detreze uma Francis. Toma aí. É o cemitério Faz um auguri de nickel bola Dá uma emoção Um counter aí Valeu, counter, é nóis Anei, lavó Tamo junto Boa O coleguinha se perdeu Se perdeu na jogada E ele é pro, hein E ele é pro, pro amigo Pro amiga aí, ó Grixis Control Não precisa fazer nada Você precisa dar um ionais, um negate Um não se contente Eu não tenho problema nenhum, sabe Não é nem que eu acho ruim a chip de deck É que eu não jogaria com a chip de deck Não faz sentido, tipo Putz, cara, é muito anti-jogo, sabe Salve galera nova aí, ó Aê Galera que chegou aí, ó Chegou o Alexandre Karim Chegou o Grym E tá aí o Chewbacca De novo, o Pizza Roll é freguês, né Freguês Vou passar o card, então Vou pegar no pizza aqui já Quem que é esse... Quem que é o menino lá dele mesmo? Como é que ele chama? Mão boa Porque tem duas cartas proativas Como eu te falei, ó O problema de um deck control muito reativo É que dependendo do match A gente não faz muita coisa, sabe Aí pelo menos essas duas cartas aí são proativas Não tem choque, né Hã? Não Então faz lá o B primeiro O que que é o B? Você tem que... Azul e preto Black and blue Não, mas... O B... Pois é, o B tá muito errado Isso a gente chama BB De black e B de blue É porque na Color Pie o B vem primeiro Faz a cripta pagando dois Aí decidido colocar um Vai representar o azul Faz dissolução Vamos ver o que que tem na mão do colega Antes de fazer qualquer outra coisa Não, é dissolução, sem dúvida Essa play aqui, cansada de tomar ela Olha lá, ó Outro Grixis Control aí, ó Pô, eu tiraria a dissolução dele, pô Não, não tem nada Ainda mais se tá também diário de control Melhor tirar É, dissolução, né Não, não Não, porque ele vai tirar a dissolução Eu acho Eu tiraria a dissolução, sei lá Só por... Tem que ser a mão Tem outra dissolução Mas ele vai tirar a dissolução dele Ele vai tirar a dissolução dele Então Exatamente Deixa ele tirar ou não? Você já viu a mão dele? É, melhor tirar alguma coisa, é verdade Senão você não tirou nada Você só tirou a dissolução Você só olhar a mão do outro E aí, o que que é a Tessa, hein? Angrafe? Eu acho que é Angrafe O que você não consegue Eu acho que é Todos eles alcantaram muito fácil O que cai antes, na minha opinião O Angrafe O Nivir Miser não anula É, então manda ele Manda ele embora É, então essa informação É, fica aí, deixa no topo a sua Ele vai dar a dissolução dele agora Não vai ver a Soliliana Mas vai tirar a minha dissolução E eu vou ficar triste Não tem problema Tô muito triste Olha lá Ele vai tirar o meu Arguri Eu acho que ele vai tirar o meu Arguri Ele vai tirar o Arguri? Não Pra você não olhar a mão dele de novo Você tem preferência por Land inútil? Faz o Arguri primeiro Primeiro Pra você saber E também a cascata de outro Vai dar papada Ah, não vai não Legate, boa Ele faz a cascata em pé Não, mas entra em pé Não tem nada de turno 1 nesse deck Nem lock É, não tem Não faz sentido nenhum Tá bem legal o Avatar ali Do... Do... Ah, do do Rackers? Vai lá Tá bem legal Eu chamo ele de Menino da Espada Qual que é? Cascata e bate um Bater um é muito show, cara Eu fico emocionado Visita Vai lá Visita Visita, colega E aí? Só? Só E esse, o número de jogo é esse O jogo só o Gropola já vai ganhar Esse é o jogo de Contro Mas vai bater de 1 e 1 até matar Se o World of Bolas vai ganhar o jogo Tio Sam joga, tá jogando arena Ele jogando só com Zagro, né? Mono Head Gru Ah, dá um negate Dá um negate Nessa... Vai tirar aí um negate mesmo? É Só que pelo menos ele não vigia Ele não olha a mão Ele não sabe o que é de se ter ali aliado Faz a tapada Faz a tapada Faz a tapada Bate, visita Vai ganhar no World of Bolas, cara Esse tênis visitado Aconteceu isso muito Cara, mas é porque se for pra acontecer isso Vai demorar 18 minutos Aí o prêmio vai ter 5 horas Você tá vendo lá Ainda tem um pouco de sol Não terá mais sol depois, entendeu? Ele vai... Você resolve Ele vai mandar você descartar um card Você manda o Avidez embora Resolve, primeiro resolve Manda resolver Ele me jogou um machado? É Que é o 2 de dano Escolhe aí Faz terreno e Liliana Ou não Não, faz Liliana É, porque são jogadores Aí você descartou aí, ó Cria uma ficha aí Mais um Dá mais um Visita com o Algure lá no... Lá no... No boi É Isso Na vaca Bate na vaca Essa vaca não me conhece Ela é vermelha, mas eu... Ele era preto mesmo? Vermelho e preto? Não, mas você tá confundindo a criatura É? É, porque você conheceu o Reckoner Não é o que dá o chicote, não? Eu acredito que... Não, aquilo lá é o Tim Müller É um bom Não, não, não É o chicote dessa coleção mesmo Que ele selecionou três opções É ele, é ele Dessa edição é ele Então é ele mesmo Eu sabia que ele era... Que ele era preto não Vermelho e preto não Ah, a spell dele é híbrida, não é? É também, vermelho e preto É verdade Talvez eu esteja bem equivocado E perdemos o jogo, né, já? O que você quer fazer? Tá bem ruim É Já esteve melhor Mas não, tio Sam, resolve aí Usa toda a sua expertise Eu tô batendo a vaca O que a vaca quer que você bata nela? É? Não é não Aí, ó, a galera aqui do chat tá falando Agora cuidado de solução Da solução Tá vendo? Olha aí Aí, ó, comprou um, agora é o GG, né? Bom jogo já, por pizza aí Que era nosso freguês Não é mais Dá lá, dá lá na vaca Você não quer bater na vaca É, bate na vaca Você gostou, mas A grid é Não vai acontecer nada, velho Eu compro cartas, tinha que ter matado Eu tô dando cartas pra ele, eu compro nada Exatamente Mas deixa eu te falar Se eu fizer o Nicol Bolas, a gente ganha o jogo Hum Vamos comprar o Nicol Bolas O que ele ganhou? Nada Ela perde pro Nicol Bolas Você não tá lendo a lore do jogo? Tem três anos Mas não perde, o Gui deu um só O Apple Vai comprar um cartinho Ah Vai comprar uns três Nicol Bolas Não, tem que achar uma planquise aí Ah, vai ter que ir no Spell, destrói todos os planos Não tem Não tem Tem um monte de Spell, né? Ah, é, arborra sim Agora ganhou, hein? Ih, velho Tá marrado, tá rindo Mas vai dar uma carta pra ele É, verdade Dá um draw Dá um draw, toma um draw aqui Toma um draw aí Ah, você tem que ser amiga Ele te entregou muito já É, agora Né, tio Sam Até vou, velho Fala aí, bom jogo pra ele Bom jogo Vamos pro próximo, né? Pô, eu vou indo lá, amém Vamos fechar essa daqui Ficou ótimo Não, ficou O deck do seu patrão aí Tem que dar uma trabalhada Tem que dar uma trabalhada Tem que dar uma trabalhada nessa lista, né? De Grixx aqui O outro tava mais Tava mais proativo O outro dá lá Eu vou a última, calma aí Vamos a última Ultiminha? Vamos a última Porque essas primeiras aí Eu como um cara de teste Que já não conhece Já não achei que foi Algo proveitoso É, contra tem esses problemas Ainda mais no Arena, né? Pessoa voando Você quer botar a resposta pra tudo Aí acaba que você vem Comprar metade errada do deck Enfrenta o oponente Que vem em todas as casas Que são irrelevantes pra ele É o problema de De control Quando você não tem meta definida Esse Magic Arena francês aí A gente também já enfrentou aqui hoje É porque vai acontecer muito, né? Às vezes as 400 pessoas Que estariam aqui hoje A gente já ganhou do Top 16 do Mythic Tá de boa Mas será que ele é bom mesmo? Será que Tempo ele tem Não, é porque Tempo ele tem Tipo o Chip é um negócio Que eu acho meio assim Cara, como que tem 4 brasileiros E nenhum brasileiro faz Top 32? Eu fico meio assim, sabe? Será que era um torneio que a galera Que ia jogar? Eu fiz o mesmo tempo Ah, tem muita diferença Faz o Augury, entra Faz o Augury Ah, deve ter que estar fazendo 2 Tio Sam Mas pagar 2 é ruim Não, mas E se ele for um Monohead aí? É um grupo, cara? É um grupo Com a 2, paga 2? Agora faz Tatá Ele faz 1 É um grupo E a segunda Se ele vai fazer 3 mana Vai transformar 4, 4 Mas aí ele perdeu o turno Ioniza Ioniza Tô tentando pegar Aí ele perdeu o turno Ele perde o turno pra fazer isso Não é bom Será que não é bom? Ele tem que ser de vintage Contra você Na verdade eu nem deixaria Eu tomaria pra forçar ele Fazer um outro bicho Pra tomar um carnalho É, é verdade Mas depende Ele pode fazer o Spill Breaker Tem Collar? Ah, mas se ele fizer o Spill Breaker Ele vai fazer antes do combate Esse aí vai mais matar o sujo Você não vai matar nada Eu acho Não, cara Ele vai matar que é dois joelhos É Ele não vai nem atacar Sem bloqueio Sem bloqueio Tem muito o que fazer Gente, eu tô perdendo o joguinho Tô triste Vamos lá Não tem Lend Não tem Lend Matar ele Esse bicho ali não compensa Não vale a pena Melhor você dar a vida Não, se você for matar o 2, 2 Tem que ser só o Spill Breaker Tem que ser no seu turno Pra ele não poder ativar em resposta O efeito De dar o Dá, dá um momento de avidez lá Dá um momento de avidez lá Logo No 2, 2 Isso No 2, 2 Só o Spill Breaker Porque se não Ele tem no turno dele Você vai perder a mágica Ataca Você não vai bloquear Claro que eu vou bloquear Vocês não estão sabendo É porque vocês não estão sabendo É lógico que eu vou bloquear esse bicho Por que não? Não tem por que nem deixar esse bicho ali também Qual que é a diferença? Nenhuma Você vai atacar dois Eu não vou tomar 3 a menos na vida? Isso não vai ser importante Vai, mas você vai perder uma permanente Pode segurar um dos outros 2, 2 Pode segurar um 2, 2 Vocês me convenceram aí no argumento É isso que eu preciso Agora não? Você fez o Corpo Verde Por que você não queria terreno? Pagar? Paga Tem que precisar o braço de contente Tem o braço de contente Mas tem X-proof aquele bicho Tá, mas ele é X-proof no turno Você vai ter que dar Sorceria Speed de novo? Eu daria Sorceria Speed? Não quebra mágica? Não quebra mágica É Porque lá no outro Você vai demorar demais Poder dar spell nele Mais duas mana Você pode dar spell Vai ficar apanhando Aí agora sim Logo e bolas Bloqueando é bom Porque segura Sage Agora já vale a pena E aí ó Já filtra bem Show Que augura hein Um cristão Não Agora ficou bom demais Vlasca Contempt fez falta agora Não tem cólera preta Nossa, vai tomar bonas na volta Nossa, vai tomar correto Ali fez porco Opa Ah não Não, não, pera aí O que que o entregar ao mal faz? Nossa Coisa boa Seis mana agora ia ser a ouro, né? Se aqui fica dois bichos Nossa, era boa mesmo Ia ser a boa Pena que falta um mana Ah, não comprei Entra virado Dá uma solução, dá uma solução Eu tiro o Ronas da mão dele É, tira a carta que ele vai baixar da mão dele Aí você vai tomar só doze Nossa, era um galo Não, era um galo Agora você vai tomar doze a menos Não, joga pro cemitério Você quer land Você quer land Ele não pode comprar bicho Nossa Você comprar land Aí tá de boa Eu vou comprar land A Liliana vai ganhar um jogo É isso? Isso Então tá fácil Tá tranquilo Não, a chance é altíssima Sim Você usa quantos terreno? Vinte mil e três Quanto são os dois? Vinte e três mil Vinte e três Vinte e três Ele não pode ter comprado um bicho de quarto de power Não, pode ser dois Nenhum bicho Nenhum Ele pode comprar dois Não pode comprar nada Resolve Agora vamos ver se vai resolver Passa Ele não tem bicho Ele comprou o top Nossa Nossa Ah Terrenin, 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 terrenin Terrenin, terrenin Terrenin, terrenin Terrenin E vai tirar Vai te matar E vai te dar um Ele tá quase dando, sacrifica um bicho quase dando Quatro de dano Será? Bem provável Ah, mas é porque ele tirou o trem do bicho não Resolve, resolve Não, porque ele vai fazer com isso Só pode resolver Ah, porque ele só pode Ah, é verdade Ah, porque ele só pode E te mudou seu Ah, gente Ah Nossa Dois de vida Dois de vida E aí não pode comprar um bicho na mão Não Não pode comprar um bicho É isso É, manda ele sacrificar Sacrificador do criatura Nossa Essa aí, ó Fácil demais Ele tem que comprar terreno Mas ele na terceira posição Tem o Javali Mas tem o Javali Easy peasy Qualquer coisa que ele comprar ele ganha Não, o Dork não Ganha porque ele pampa Ah é, passa o turn Mas isso aí ele não tá ganhando Ganha porque ele vai dar ímpeto Por causa do... Entendi Foi boa, foi boa Foi boa, foi boa Vai bater na linha Vai bater na linha Vai, vai bater na linha Vai, vai sim Ele passou o pau Vai sim Ele foi ver Ele vem de ventre Foi boa, mas você vê, quase Ai, 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 ai Esses decks, eles correm de mim, cara Esses caras correm de mim Você não gosta de control, né, Tio Tain? Cara, eu não dou sorte, cara, parece Sabe, nunca, nunca Bom, fui meio azarado aqui, né Abri esse bote aqui O que sobrou pra hoje Isso aí, valeu Obrigado Obrigado, Tio Valeu Hoje eu já subi do nível 1 pro 13 Tô bombando muito Na magia aqui Show de bola Bom, galera, é isso aí No meio dessa gameplay Foi meio bagunçada Chegou um monte de gente aqui no meio da live A gente tá fazendo uma live Tá no meio da live Tá reaproveitando esse conteúdo da live Pra colocar no YouTube depois A gente fez um outro teste Com o Grixis Control Que era um deck Um pouco mais ativo, né Era cheio de O problema é que eu não dupliquei o deck Senão eu poderia mostrar ali Se a gente fez em cima desse Mas Comprava cartas, né Tinha o Deus lá O Cap Match Então talvez pode ser uma outra versão E essa daqui Às vezes a gente deu só azar mesmo Pegou um monte de cara Esse Gru aqui, por exemplo Pra mim é inadmissível perder pro Gru A gente só tinha que Sim, sim Tinha que responder Não, é o tipo de match Que tem que ser bom Pro contra Não faz sentido nenhum, cara Então Tô triste porque Ninguém quis colocar o Nicol Bolas em jogo E aí não dá certo mesmo Nicol Bolas tem que jogar Sempre indo pro cemitério Então é isso Gente, espero que todos vocês tenham gostado aí Fiquem com Deus Aquele abraço E Browfish dos braços pra encerrar Tamo junto Valeu demais Fam realis finden is big Boa partace Tua 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 Vous Tua 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma